Agora você vai falar com o Arthur pra que as coisas fiquem muito claras. Arthur. A Paloma não fez o que você pediu e apesar de ter prometido, ela insiste em te ver. Então, Paloma, pode falar. O que você quer? Já não bastou o mal que você me fez? Fica calmo. Não fique irritado, eu vou cumprir a minha promessa. Assim como a sua promessa de se casar comigo? Assim como a sua promessa de me amar e de me apoiar sempre? Só vim porque queria ver você. O que você quer? Por que você quer de mim? Nada. Já ficou claro que de você eu não posso querer nada. Tudo o que eu quero é que você seja feliz com ela. Eu já vou indo. Não, não, não. Não me importa se avisou as suas amigas, se cancelou ou não. Devia ter consultado antes a nós dois. Papai, se é pelo dinheiro, eu te juro que eu... O dinheiro é o de menos. O problema é você achar que pode fazer o que te der na cabeça. Sabia perfeitamente que sua mãe não estava de acordo com essa viagem pro litoral. Mas foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida e eu gosto do Paulo. E nessa viagem começamos a relação mais a sério, pai. O que quer dizer com isso de mais a sério? Até onde você chegou com o Paulo? Mamãe, por favor, pare de me pressionar. Por favor, entendam. Eu sou feliz com ele. Responda o que sua mãe te perguntou. Como pode estar feliz se há pouco tempo o Paulo morria pela tal de Teresa? E você não interessava a ele nem um pouco. Mas isso já era, mãe, eu juro. Vocês têm que ver como ele me trata agora. Até queria estar comigo quando vocês chegassem pra falar sobre nós dois, mas eu é que não deixei. Não se preocupe. De qualquer modo, eu vou falar com o Paulo muito seriamente. Não, 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 não. Não é necessário. Eu juro, já entendi. Não, 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 não. Mas eu não estou te perguntando. E por enquanto, você está de castigo. Ai, não, pai! Chega! Você está proibida de sair até a segunda ordem. Vai dizer o quê? Que não sentiu ciúme quando soube que eu tinha conseguido uma namorada? Quem, eu? Não estou preocupada com o que você faz ou deixa de fazer. Mas que bom porque eu vou trazer a gringuinha pra morar comigo. Essa oferecida. Mas olha, eu até estranhei que não tivesse ficado aqui na vila desde ontem. Pode falar o que quiser, mas a minha gringuinha não é oferecida, não. Tá, tá. Agora você vai dizer que ela é uma mulher decente. O que eu posso garantir é que essa gringuinha quer ficar comigo porque já conheceu a mercadoria e descobriu que é de primeira. Que pena que você não quis nenhuma provinha. Vai. Que gringa oferecida. Toma, professor. Obrigado. E já está melhor? Sim. Tá mesmo? Oi, Luísa. Como é que foi na conferência? O que aconteceu? Será que eu cheguei muito cedo? Não, 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 não. Aqui houve... Não, não houve nada, Júlio. Vão ao cinema, senão não vão chegar a tempo. Vai, Luísa, está tudo bem. É, Luísa, vai. Eu fico com o professor. É mesmo? Claro que sim. Podem ir, divirtam-se. Até logo. Muito prazer. Desculpa, acho que não se conhecem. Essa é a Tereza. Oi, Tereza. A Luísa me falou muito de você. Vamos ver se um dia saímos nós quatro. Então, com licença, nós vamos indo. Qualquer coisa... Vem. Até logo. Se divirtam. Eu achei tão chato essa mulher ter vindo a te incomodar de novo. Parece que ela não entende. E me desculpe por eu ter me metido, porque eu não consegui me controlar. Obrigado por me apoiar, Tereza. Me ajudou ficando do meu lado. Eu só quero ser... um apoio pro senhor sempre. Você foi atrás da Paloma como se já conhecesse. Não me engane, Tereza. Eu não gosto de mentiras. A Luísa não é capaz de enfrentar a Paloma. Eu sei que foi você que fez isso. Eu preferia que não soubesse. Eu não quero que pense que eu estou me metendo nas suas coisas na sua vida. A propósito, Tereza. Por que a Paloma disse que desejava que eu fosse feliz com você? Me desculpem, mas eu sou a responsável por tudo. Eu peço que vocês não briguem com a Aida. Mas já brigamos com a Aida. E ela está de castigo sem poder sair por algum tempo. Mas por que, Mayra? Eu já disse que foi minha ideia da viagem pro litoral. Além do mais, te garanto que dessa vez a coisa entre o Paulinho e ela é muito séria. Mas mesmo que seja, o que ela fez está errado. O castigo não é porque ela cancelou a viagem à Itália ou porque ela foi pro litoral. E sim porque Aida tem pai e mãe. E ela não vai fazer o que der na telha quando se interessar por alguém, por mais sério que isso seja. Rubens, você conhece os jovens. Ainda mais quando estão apaixonados. E você tem que entender que a Mayra e eu temos que cuidar da Aida. E nós achamos que seu filho já está passando dos limites. Não é assim, eu garanto. Eu juro que não foi coisa dele. Ah, então o que é? Quer dizer que isso é coisa sua? Você planejou tudo isso, Genoveva? Não, não interprete assim. Eles estavam tão contentes e apaixonados que eu aproveitei que tinha mais vendas pra fechar por lá pra ficarmos mais tempo. Ai, se eu fiz mal, me perdoem. Genoveva, o que está em jogo aqui é o futuro da minha filha. A felicidade dela. Professor, eu acho que isso não importa. E sim que o senhor esteja bem. Porque o que ela pensa, isso não me interessa. O senhor está angustiado. Angustiado. Vamos, eu vou com o senhor pra sua casa e lá... Não, não, não. Já é tarde. E eu te levo, é melhor. Vamos. Queremos saber quais são as verdadeiras intenções do seu filho. As intenções do Paulo são as melhores, eu garanto. Mas aconselho a não pressioná-los ou vai ser pior. Filho, que bom que você chegou. Boa noite. É com você que eu quero falar. Não gostei nada de você prender a minha filha no litoral. Não, não fui eu. Eu não pedi que ela ficasse. Ah, então não foi você? Eu já disse que a ideia foi minha. Devia ter ligado pra vocês antes. Se não foi ideia sua ficar mais tempo com a minha filha, por que ela quis ficar no litoral? Bom, seu Rubens, se o senhor não quer que... Só me responda. Por favor, por favor, não precisa brigar. Paulo, explica pro Rubens e pra Mayra que suas intenções com a Ida são boas e que nunca mais você pensa em voltar com a Tereza. Isso aí. Com a Ida, tá tudo bem. E a Tereza não tem nada a ver. Com a Ida, tá tudo bem. E com a Tereza, não tem nada a ver. Viram o que eu disse? O Paulo tá levando isso a sério, não é, filho? Tô, claro. E é bom mesmo, porque a Ida é minha única filha. Ela é a minha paixão. Eu sei, eu sei disso. E com ela não vai brincar. Se são namorados, você vai levar a sério, com intenções de se casar. Ah, prima, que bom ver você. O que você tem... Você tá muito mal, senta aí. Ai, eu vi, eu vi o Arthur. Mas que Arthur? Já sei que é Arthur. O amor da sua vida. É. Desde que voltei da capital, não deixei de pensar nele. Depois da morte da minha mãe, comecei a fazer terapia e tem me ajudado tanto. Eu sei. E o meu psicólogo me disse que não devo deixar nada mal resolvido. Mas o caso com Arthur aconteceu há tantos anos, Paulina. Mas continua doendo como se tivesse sido ontem. Devido a essa culpa tão grande que eu sinto por ter estragado a vida dele, eu acho que eu não consigo ser feliz. Seu psicólogo sugeriu que procurasse ele? Não, eu que decidi. Queria vê-lo só mais uma vez pra pedir que me perdoasse por todo o mal que eu causei a ele. O que aconteceu? Já se viram? Já, Florencia. E eu pensei que fosse o ponto final. Que depois disso, eu poderia seguir em frente. E foi tudo ao contrário. Por quê? Ah, porque ao ver o Arthur, recendeu todo, todo o amor que eu sinto por ele. Muito obrigada, professor. Pelo contrário. Sou eu que tenho que agradecer a você. Parece nervoso. Eu acho melhor a gente ir pra sua casa e eu fico lá até a Luísa chegar. Olha como está... Eu não gosto de vê-lo assim. Meus parabéns, filho. Você agiu como um cavaleiro pra proteger a Ida. É, eu não tinha escolha. Mas essa de eu ficar com ela pra me casar é meio exagerado, né? Ai, meu amor, não se preocupa. Os namoros são pra se conhecer. E muitas coisas podem acontecer no caminho. É claro. Eu espero que você explique isso aos pais da Ida, porque... Eles já sabem. O Rubens te disse isso porque estava chateado. Mas você acha que ele vai querer que a filha se case sem ter feito uma faculdade? E pior, sem que você tenha terminado a sua? E sem ter uma posição sólida pra oferecer a ela? Ah, não deixa que um incidente sem importância afete sua relação com a Ida. Não esquece como foi bom no litoral, é assim que deve ser. Ah, outra coisa. Esqueci de dizer que vou te botar como dependente no meu cartão de crédito. Já fiz a solicitação. Olha, eu vou ficar bem. E é melhor você entrar. Já é tarde. Eu não quero que você tenha problemas com seus pais. Isso não me interessa. O que importa é que o senhor se sinta melhor. Não quero entrar um pouquinho lá em casa? Obrigado, mas não. Nos vemos amanhã. Ai, Rosinha. essa tal de Paloma voltou a aparecer. E eu não quero que ele pense em nenhuma outra. Ele é uma das minhas opções. E das melhores. E se entrar outra mulher na vida dele, não vai gostar nada que eu fique por perto. Filha, tudo bem? Tudo bem com você, paizinho? Tudo bem, filha. Oi, mamãe. Por que está me olhando assim? O que eu fiz agora, mãe? Oi. Oi. Eu queria pedir permissão para falar com a Tereza um minuto. Mariano, já é muito tarde. Estamos... Não, não, claro que tem permissão. Vai, vai. Eu tenho que falar com você, Armando. Eu vou botar uma roupa confortável e te vejo lá fora, tá? Tá. Com licença. Obrigado. O que é que você quer falar? Nada. Foi só um pretexto para dar permissão para eles. Eles ontem chegaram muito tarde. Mas, ai, Armando, eu prefiro que o Mariano e a Tereza continuem namorando. Sim, eu também. Eu gosto muito do Mariano, mas é que... Ah, então vamos deixá-los. Você não se lembra quando nós dois éramos namorados? Ai, mãe, por favor, não fica chateada comigo. Conversa com o papai para ele me tirar do castigo. Você sabe que eu me preocupo que você tome uma decisão precipitada com o Paulo, meu amor. Eu não tenho certeza se ele te ama realmente. Eu não quero que sofra. Mãe, mesmo que não acredite, eu sei muito bem das coisas. Eu sei que posso perder o Paulo. E eu não vou desistir dele sem ter lutado até o fim. Ou eu vou me arrepender disso a vida toda. Eu não quero me arrepender, mãe. Alô? Tereza? Luísa. Eu liguei porque o seu irmão não quis que eu fosse com ele até a casa de vocês e isso me preocupou muito. Onde ele está? Ele me trouxe para casa e foi embora. Mas eu te peço, por favor, não deixe ele sozinho. Ah, tá bem. Eu acho que é o melhor. Tchau. Júlio, a gente tem que ir. É que meu irmão está muito mal. Está muito mal mesmo. Não se incomoda, não é? Tá, não se preocupe. Eu levo você. Garçom, traz outro, por favor. Ah. Alô? Arthur? Como você está? Bem. Ah, que bom. Olha só, a gente acabou de sair do cinema. Eu estou indo para casa. Te encontro lá, tá? Claro. Eu estou indo para casa.